Vamos falar hoje sobre a questão do metro quadrado da construção civil em Teresina. Nós vamos ter uma matéria que avalia esse tema. É só interessante ressaltar que o metro quadrado da construção é diferente do metro quadrado na questão da venda. Vamos ver a matéria feita pela TV Assembleia sobre a questão da construção civil. O Piauí é o estado da região nordeste onde possui a segunda maior média no preço do metro quadrado e só perde para o vizinho estado do Maranhão. E ainda assim a região nordestina é uma das mais baratas para se construir, uma vez que as cinco cidades com metro quadrado mais caro do Brasil são Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Niterói e Florianópolis. Segundo dados do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o custo médio da construção civil no Piauí é hoje de R$ 995,55 o metro quadrado. Mas para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, esses dados são bastante discutíveis. Eu acho que essa pesquisa tem algumas coisas aí que tem que ser considerada. Vou só dar uma explicação técnica para vocês, quando você compara um bairro de elite em Fortaleza e um bairro de elite em Teresina. O bairro de elite em Fortaleza é o Meireles, em Teresina é o Jockey Club, na história de fato são os bairros de elite. Em Teresina, o prédio mais caro, o metro quadrado chega a R$ 7 mil, no máximo R$ 8 mil. Em Fortaleza é R$ 15 mil. Então, já está dito aí como é diferente. E lá, na hora que você anunciar a venda de um imóvel desse, vende. Se você lançar um prédio aqui em Teresina com R$ 15 mil o metro quadrado, você vai ficar com esse imóvel. Não tem nem quem lança um imóvel aqui no Piauí, em Teresina, com esse valor de metro quadrado. Maranhão ainda se assemelha a Teresina. São Luís é uma cidade menor, eu acho até que Teresina talvez seja até mais caro do que São Luís. Não vou dizer isso com precisão, porque eu conheço bem a Praça de Fortaleza. Mas a Praça, com certeza, se aproxima mais, São Luís se aproxima mais de Teresina do que Fortaleza de Teresina. Pois bem, como eu falei, é interessante ressaltar que é uma diferenciação entre o preço do metro quadrado da construção com o preço do metro quadrado da venda. Evidentemente que na pesquisa do escritório técnico do Etene, ligado ao Banco do Nordeste, calculado inclusive pelo IBGE, se fala na questão do metro quadrado da construção civil. Nós estamos aí, o mercado Teresina é o segundo do Nordeste, perdendo apenas para o mercado de São Luís. A questão do metro quadrado para a venda é diferente, isso leva em consideração vários outros itens. A questão da localização do imóvel, a questão da urbanização da rua, como bem falou aí o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóvel. Na questão do metro quadrado de Teresina, levando em consideração determinados insumos. Por exemplo, a questão do preço do cimento, da distância da fábrica de cimento ao local da obra, a questão do número de empregados, a questão, por exemplo, da matéria-prima com relação à questão da areia, da brita. Enfim, são insumos que, digamos assim, eles influenciam na questão do preço do metro quadrado de Teresina. É isso que está elevando a questão desse segundo lugar na questão do metro quadrado. Evidentemente que em outras capitais, elas têm um preço do metro quadrado diferenciado. Por exemplo, a questão de Fortaleza. Teresina, evidente, passou nos últimos cinco anos por uma explosão nessa área do mercado imobiliário. apartamento até R$ 150 mil, dirigido à classe C, foi mais ou menos o qualquer luxo, o avanço significativo no mercado teresinense. Aliado também à questão das outras unidades de apartamentos, voltada para a classe B e A. Ou seja, Teresina deu uma explodida na questão do mercado imobiliário. Deve-se em consideração a vários fatores. Primeiro, a questão do saneamento básico, a questão do processo de verticalização de Teresina. A aprovação de projetos junto aos entes locais, como a Prefeitura de Teresina, CREA, etc. Isso tem levado e tem também a questão do financiamento pela Caixa Econômica e outros bancos que financiam o mercado imobiliário. Isso facilita, de sobremaneira, a questão da explosão do mercado teresinense. Teresina fica em torno aí, segundo os móveis, na média de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil, está dentro da média nacional. E o diferente um pouco da média de São Paulo, Rio e de outras capitais, que o preço do metro quadrado já está atingindo a quase R$ 7 mil. Ou seja, cabe a você ter cautela na hora de comprar seu imóvel. Comprando seu imóvel, veja em consideração a questão do financiamento com a taxa e principalmente a localização do imóvel, que é o que faz a diferença, principalmente na questão da aquisição do seu imóvel. Mais um programa de economia na próxima quarta-feira, aqui no nosso Bom Dia Assembleia.